Nós saudamos vocês com a doce par de Cristo Amém, Deus e agora Amém? É do alto que nós trazemos a melhor alimentação Aleluia Abençoamos a tua vida, pastora Juliana Ungimos mesmo, tornamos fácil Dizemos que é um fácil acesso Na comunicação do doce Espírito Santo com o teu Espírito Abençoamos a tua boca Dizemos que da tua boca sairá a palavra doce A palavra doce é a palavra de Deus Amém Não interessa se ela é para demonstrar Se é para consolar O que interessa é para nutrir o nosso Espírito Amém Então seja abençoada e tranquilizada Amém Nós dizemos que o Senhor é esse que vai fazer aquilo que deseja o teu coração Amém, Deus Mas tudo numa tranquilidade Amém No nome de Jesus, amém 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 E quando o Espírito Santo está Tudo gera em torno do Senhor Amém 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 E o que o povo deveria fazer Não acreditar quando disserem Olha, está o Cristo Quando disserem, fuja para as montanhas E eles dão um longo discurso Mas hoje nós vamos nos deter na figueira Diz assim a palavra de Deus Aprendam a lição da figueira Quando seus ramos se renovam E suas folhas começam a brotar Sabem-se que está próximo o verão O que é o verão aí? O verão é a estação mais quente do ano Certo, igreja? Sim, amém Jesus é o sol da justiça Jesus é o ápice do verão para Israel Amém? Amém Assim também quando virem todas estas coisas Saibam que Ele está próximo As portas Eu asseguro a vocês Que não passará esta geração Sem que todas estas coisas Aconteçam Se cumpram Os céus e a terra passarão Mas as minhas palavras Jamais passarão Ou seja Jamais deixarão de se cumprir Amém? Amém O que é a figueira em nós? É uma árvore Muito alta Robusta Que quando os seus ramos Brotam Todo mundo sabe Que está chegando o verão Já na primavera A figueira anuncia Digamos que nós estamos Nesta primavera No final dela Já vem o verão Certo? Amém Então se em Israel Essa figueira Que Jesus se refere Em Mateus 24 Hoje nós só vamos ver Esta palavra Dificilmente Eu dou uma palavra só E hoje o Senhor Me ordenou Várias vezes eu já falei Sobre a figueira Mas hoje nós vamos falar Só dela Sabemos que uma geração Para os judeus É de 70 a 80 anos Mas 70 É um número profético É um número que representa O cumprimento Das promessas de Deus Ou para A salvação A festa As bodas do Cordeiro No caso a igreja A noiva amada Vai estar nessas bodas Ou em outro caso Para a justiça O dia Os anos De sete anos Em que a impiedade Pagará um alto preço Que vai ser a tripulação Amém? Amém Só que em 14 de maio Deste ano 2018 Israel completa Esses 70 anos Israel completa O que para os judeus É uma geração Amém? Amém É segunda-feira agora Nós estamos no Shabbat Nós estamos no sábado hoje E Esse dia É um dia profético Esse dia É um dia De sinais Amém Claro Para todo o que crê Porque como Jesus disse Amados Também no Evangelho de Mateus Lucas repete essa história Quando está o céu Fechado Com nuvens vermelhas Vocês logo anunciam Vai chover Ou quando se abre o tempo O céu fica azul Os passarinhos cantam Vocês logo dizem Ah, vai fazer sol E logo depois Jesus disse Hipócritas Vocês sabem definir Os sinais Do céu Mas não sabem Definir Os sinais Dos tempos Essa data Será profética Amém E nós de Filadélfia Cremos que é O último sinal Para o arrebatamento Somente Filadélfia Será arrebatada Apocalipse 3 Verso 10 Vamos abrir Podemos abrir Deixa eu pegar Minha Bíblia aqui Que ela não estava Prevista essa palavra Mas o céu está Mandando eu abrir Agora Apocalipse 3 Verso 10 Diz assim Como guardaste a palavra Da minha paciência Eu também te guardarei Da hora da tentação Em outras traduções Da provação Quando vocês estão lendo Provação aí Amém Que há de vir Sobre todo o mundo Para tentar Ou provar Os que habitam Na terra Estendendo Até o verso 11 Eis que venha Sem demora Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa Filadélfia É a única Que Jesus promete Compar Cinco igrejas Já passaram Éfeso Esmina Pernamos Sardes E te atira Somente duas Permanecem na terra Nos tempos finais É o que estamos Vivendo agora O fim é agora O fim é já Filadélfia É essa igreja A igreja Não recebeu Nenhuma repreensão Apenas um conselho Guarda O que tens Diz o Senhor A essa igreja Para que ninguém Tome A tua coroa Então nós não precisamos Ser do Filadélfia Estar como estamos aqui Adorando a Deus Cultuando a Deus Pregando a palavra Levando o Evangelho A toda criatura Até que venha Até que venha O fim Amém Amém Somente essa igreja Será poupada Sem que todas Essas coisas Se cumpram Quando Jesus Fala isso O que ele se refere Arrebatamento Da igreja Tribulação E grande tribulação São três eventos Dois né Porque os sete anos Incluem tudo Mas sabemos Que nos últimos Três anos e meio O anticristo Se revelará Como iníquo Filho da perdição Você pode ver melhor Em Daniel 9 27 E várias outras Passagens Falam disso Paulo fala muito Sobre isso Em primeira e segunda Testão Licenses Não vamos abrir Aqui hoje Não é o foco Então sabemos Pelo profeta Daniel Certo Que a tribulação Será De sete anos Lembra Quando ele fala Setenta semanas Estão determinadas Até que os fatos Aconteçam Ele fala Lá em Daniel É normal Capítulo 9 Sete anos De tribulação De tormento Jesus já disse Em Apocalipse 3 10 Que a igreja De Filadélfia A igreja Verdadeira A única Que suportou O sofrimento Com paciência Que não Nemou o nome Do Senhor Essa vai ser Culpada Ou seja Arrebatamento E depois Virão os sete anos Então irmãos Se uma geração Pensem comigo É de setenta A oitenta anos Setenta anos Faz segunda Feira agora Sete anos Vai ser de tribulação E a igreja E a igreja Não passa Assim eu creio Assim É a minha Interpretação Das escrituras Existem Mesmo Tribulacionistas Que acham Que acham Vai ser arrebatada No final Dos sete anos Mas eu Sou pré Tribulacionista O Espírito Santo Me revela Através das escrituras Que a igreja Não passa Porém É a igreja Verdadeira Existe Uma igreja Que se não Se arrepender Agora Vai passar Pelos sete anos Junto com os judeus A tribulação É uma aprovação Para os judeus É mais uma chance De Deus Para que o povo Que renegou Seu magia Por tantos anos Tantos milhares De anos Tantos séculos Enfim Rode-se para ele Tanto que Apocalipse Capítulo 1 Começa dizendo Eis que vem com as nuvens E todo olho Verá Até mesmo Aqueles que o Transpassaram Com a lança Quem são esses Amados Os judeus Vamos colocar Oitenta anos Para que todas Essas coisas Se encontram Sobre quantos anos Tirando os sete Da tribulação Três anos Então Nós temos De agora De segunda-feira Agora Até três anos Para a igreja Se arrebatar É muito pouco tempo Só essa obra Quem vai fazer quatro Em setembro Desse ano Passou voando Parece que foi ontem Três anos Não é nada Para quem ainda Está na impiedade Três anos Não é nada Para quem ainda Está brincando De ser crente Portanto Arrepeta-se Enquanto Há tempo Porque Existe um tempo Se existe um tempo Nós temos Que nos arrepender E no nosso caso Essa igreja É uma igreja Salva Quem está aqui Brincando Com o nome de Deus O Senhor O Senhor O Senhor mesmo Retira Agora mesmo Saiu Uma galera Como a gente diz Aqui em Belém Saiu Uma fuca Né E dá Tem Essa expressão Porque Aqui não é lugar De joio misturado Lugar de joio misturado Com o trigo Em Laodiceia Pela Bélvia Só fica o trigo Que é refinado Amém Amém Três anos Irmãos Até três anos Que fique bem claro Que dia e hora Ninguém sabe Vamos ver Mateus Ainda no capítulo 24 Vamos descer Para os versos 36 E 37 Mateus 24 Versos 36 E 37 Hoje vai ser tudo em tempo real Amém 36 Está aqui Porém Naquele dia e hora Ninguém sabe Nem os anjos do céu Nem o filho Mas unicamente Meu pai E como foi nos dias de Noé Assim será também A vida do filho Do homem Ora Jesus disse Que ninguém sabe Dia Nem hora Nem ele Nem os anjos Nem a gente Mas somente o pai Mas Jesus também disse Em Lucas 12 Vamos abrir Lucas 12 Dos versos 54 Aos 56 Seis Aos 56 Aos 56 A gente vai até voltar. Mais estreitinho. Mais estreitinho. E aí, solta. Deixa que a gente vai até voltar. Oh, meu Deus. Bem em paz. E aí, dá um palco aí na minha cabeça. Em sua alma. E dizia a multidão, quando vê desnuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva. E assim sucede. E quando assombra o vento sul, dizeis, haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Então, foi aquilo que eu falei. Dia e hora, ninguém sabe. Mas Jesus deixou avisado. Que nós. Devemos ter capacidade de interpretar os sinais. 23 de setembro de 2017. Um grande sinal no céu. Estávamos em vigília aqui. Nessa madrugada. Também lembro como se fosse hoje. Algo aconteceu visivelmente. Nada. Mas, com certeza. Na agenda de Deus aconteceu. E vem acontecendo. Uma mulher daria a luz. Certo? A um filho varão. Apocalipse 12. Já vimos várias vezes essa palavra aqui também. Aliás, Deus tem me escolhido para pregar só sobre o fim. Sobre Israel. Sobre tribulação. Sobre arrebatamento. Ele sabe porque Ele me escolheu para isso. Talvez. Eu falho. Eu não tenha medo. Claro que vem julgamento para cima de mim. Vem retaliação. Eu sou humilhada. Diogo tenta. Porém, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Eu creio no Senhor Jesus. E por isso salva eu e a minha casa. Amém. E quem é a minha casa? Jesus mesmo disse. A minha família. São aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Então, vocês que estão aqui. São a minha casa. Você que me assiste. Se crê. E foi batizado. É a minha casa. Amém. 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 A Letícia está falando aqui. Glória a Deus. Senhor, guarde tua serva. Oza, pousadia e autoridade. A Gervene está ligada. Um beijo, minha irmã. Amém. Vocês é que fazem essa obra. Amém. Vocês é que são responsáveis. Amém. Por nós estarmos aqui de pé. Amém. Por nós estarmos firmes. Prevalecendo contra as lutas ciladas do diabo. Amém. Lutando com as armas de Efésios. Aleluia. Amém. Amém. Então, irmãos, está tudo se cumprindo. E depois, lembrando que uma gestação. Quanto tempo foi? Nove meses? Amém. 23 de setembro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Na metade de maio, mais um sinal. Vamos estar ligados. Não estou falando que vai ser em junho um arrebatamento. Tanto que eu mencionei a palavra que não me autoriza a falar esse tipo de coisa. Mas daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Somente vai. Somente vai. Eu estou falando que é para estarmos ligados, irmãos. Olhando para a figueira. O que está acontecendo em Israel? Israel é a figueira. Israel é o relógio. De todo cristão. De todo cristão. De Filadélfia. De Filadélfia deve estar atenta. Talvez você tenha se divorciado de Laodiceia. Que é um sistema corrompido. A igreja que diz rica, soma e de nada nenhum falta. Mas para Jesus é estar cega, tua e pobre. Você se divorciou. Você cumpriu o que diz. Ele saiu em 50 verso 1. Onde está a tua carta de divórcio da vossa mãe. Amor repudiei. Essa mãe é Laodiceia. Mas você não achou uma Filadélfia como tem aqui em Belém do Pará. A maioria das pessoas que me acompanham não são de Belém. O que cumpre mais uma vez a palavra que diz. O profeta nunca é recebido na sua própria pátria. Estou aqui em Belém. O que eu sou? Não sou nada. As pessoas não me respeitam. Acho que eu sou uma menininha. Uma patricina mimada. Que está se aparecendo falando de evangelho. As pessoas estão sendo colocadas agora no Youtube. No Facebook. No Instagram. Talvez você tenha rompido. E está sendo Filadélfia na sua casa. Talvez você está reunido dois ou três no nome do Senhor na verdade. Saiba que grandes serão o seu galardão. Embora eu esteja aqui falando para quatro pessoas físicas. E algumas pessoas pela internet. Já são quatro almas que eu não vou pagar pela lição aqui naquele grande dia. Que ouviram a verdade. Já são quantas almas aí no Youtube. No Facebook. Aqui no Instagram. Como diz Ezequiel capítulo 3. Dos versos 18 ao 21. Se eu não me engano. Vamos abrir. Esse aqui é o 3. A partir do verso 18. Aleluia, Deus. Obrigada por essa palavra tremenda. Aleluia. Isso. É, está aqui. 18 ao 21. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos que vamos, igreja. Quem vai subir? Já estamos naquela música, né? Voar, voar, subir, subir. Queimado. Queimado. Que é circular, né? Todo mundo está circular vendo o capeta. Mas ele mesmo já sabia que a gente ia voar, voar, subir, subir. E ele descer, descer até o lago de Bogoteno, né? Foi criado para ele. Só para descontrar. Vamos lá. Esse aqui é o 3. Dos versos 18 ao 21. Deixa eu ver aqui se tem comentário. Hoje eu quero interagir. A Jelene está dizendo, glória a Deus, verdade de Deus. Fala mesmo, Jeová. Pega eles. Aleluia. Já? Diz assim. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Não avisando tu. Não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas o seu sangue, da tua mão, não cobrarei. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou avisando o povo. Olha. Israel é a figueira. Uma geração é de 70, 80 anos. Sete anos de tripulação. A igreja não passa. Então, tem até três anos. É muito pouco tempo. Eu estou avisando. Quem está ouvindo, que limpe-se. Como diz lá em Apocalipse 22. Quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está sujo, sujo. Mais ainda. Quem faz justiça, faça justiça ainda. E quem faz justiça, continue fazendo justiça ainda. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter, ele morrerá na sua maldade. Mas tu livraste a tua alma. A minha alma está livre. Pronta para voar, voar, subir, subir. E encontrar com os salvos que já morreram em Cristo nos ares. E estar sempre com o Senhor. É isso que Paulo disse em 1ª Nessalonicenses, capítulo 4. Eu já estou virando uma enciclopédia de Bíblia. Mas por que, irmãos? Porque eu leio a Bíblia, né? Talvez seja por isso. Será que não está voltando isso para você, meu irmão, minha irmã que me assistem? Porque tiveram muitos que passar aqui que morriam de inveja da minha vida. Dos meus dons. Da forma como eu me relaciono com a obra de Deus e com Deus. Mas cadê o esforço? Irmãos, eu sou há dois anos em tempo integral. Será que outra pessoa no meu lugar não estaria mais curtindo a vida? Marlene e Helene moram comigo, tem visto. O que é que eu faço no final de semana? Fico trancada dentro de casa até a hora do culto. Preparando flyer para a semana que vem aqui de culto. Estudando a palavra. Às vezes até vendo algo na TV. Eu tenho TV em casa. Eu vejo TV. Porque tudo me é lícito. Mas nem tudo me convém. Então, é filtrar, né, irmãos? Eu não sou aquela que diz. Ah, crente que eu posso ter TV. Eu acho que pode. Agora, saiba de ser isso. Deu olho e te faço pecar. Arranca teu olho, né? Melhor entrar cego de um lado que com os dois olhos e pro inferno. Foi isso que Jesus disse? Sim. Então, tudo com a conveniência do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, eu estou avisando. Está tudo se cumprindo. Segunda-feira vai ter um sinal. Ah, mas chegou a terça. O povo já vai estar falando. Ah, mas não aconteceu nada. Visível. Mas, gente, enquanto o que está acontecendo é no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que tudo que é ligado no céu é ligado na terra. E tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, vamos estar observando. Então, eu estou com a minha alma livre. Continuando. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua injustiça e fizer maldade, e eu fizer diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu, no seu pecado morrerá. E suas justiças que praticaram não virão em memória. Mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu, no seu justo, para que o justo não pegue e ele não pecar, certamente me verá. Porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Né? Jesus manda Ezequiel falar isso, né? Filho do homem, eu te devo agora falar isso sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Versículo 16, eu li agora. Então, o Senhor continua fazendo, como fez com Ezequiel. Amém, amados? Amém. Ele faz com a Juliana, ele faz com a Rosinete, ele faz com a irmã Lene, com a irmã Talita, com a Malene, com a Terlene, com a Letícia, com o povo que está lá no Face. Vê lá se tem alguém comentando, Talita. Vamos fazer hoje. Eu quero até achar que ninguém... Renata, o que? A Renata e o Estevam. Ah, um beijo! Amada. Renata, acompanha tudo. Eu quero achar que... O final de Apocalipse, né? É o último capítulo, 22, que fala... Deixa eu ver se é esse mesmo. Espera aí, que eu vou já dar para vocês. Espera aí, que eu vou já dar para vocês. É, é Apocalipse 22, 10. É que na minha Bíblia estava com outra... Com outra tradução, mas eu achei aqui na Bíblia pela internet. 22, 10. É 22, 11, na verdade. Apocalipse 22, 11. Vamos ler, igreja. Vamos. É tempo de arrependimento. Amém? Amém. Aleluia. É isso mesmo. É preciso ser Filadélfia. E aos judeus que a vida inteira ignoraram a palavra de Deus como dizendo o Novo Testamento. Que eles só aceitam o Velho. Nesse tempo de angústia que Jesus se refere em Mateus 24. Eles vão ficar loucos atrás da palavra. Mas após... Eu acho que é 7, 11. Diz, né? Haverá um tempo em que enviarei fome sobre a terra. Mas não fome de pão nem sede de água. Mas de ouvir as palavras de Deus. A palavra de Deus. Então vai ter fome. Vai ter uma grande procura. Vai ter um grande desespero. Mas o Espírito Santo não estará mais. A igreja não estará mais. A verdadeira Filadélfia. Só a Lanticeia que estará. Vai ter uma grande perseguição. Então o tempo de se arrepender é já. Tudo está se cumprindo bem debaixo do nosso nariz. Amém? E diz assim em Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se mais ainda. É o meu caso. Eu estou santificada. Eu estou vincada na palavra, na rocha e na palavra que é Jesus. E acredito que nós aqui todos. A nós é só guardar o que temos. É guardar o que temos para que ninguém tome a nossa coroa, igreja. Amém? E a palavra diz isso em Apocalipse 22, 11. Continua. Não foi assim que Jesus falou lá? Deixa eu só confirmar se era a voz mesmo. Não gosto de falar nada errado. Amém? É a voz 8, desculpa. É a voz 8, 11. Eu errei o capítulo e aceitei o versículo. Então pode abrir a voz 8, 11. Enquanto isso eu vou falar uma coisinha aqui. Então é como Jesus disse em Mateus 24. Não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram a dizer arrebatamento, tribulação e grande. Após isso vem o milênio e o ânus com Cristo, com a terra toda reformada e Satanás preso. E depois Satanás é solto para a batalha final de Armagedon. Jesus e os salvos contra Satanás e os condenados. Quem você acha que a Bíblia afirma que ganha esta batalha? Ora, Jesus e seus salvos, óbvio, o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Nós cremos em tudo isso, por isso falamos. Por isso pregamos, por isso dizemos, arrependa-se. Você que está em Laodiceia, você que é Israel, você que é judeu hoje em dia e não crê que Jesus é o Paxia. Eu quero te dizer que você não precisa passar pelos sete anos, você pode ir agora, enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde, você não precisa esperar do sofrimento. Nós somos uma obra que reconhece o amor de Deus por Israel. Estamos aqui com a bandeira de Israel em nosso público, estamos fazendo aula de hebraico, porque sabemos que mais pra frente o Senhor nos mandará a terra santa. Seja para nos alimentar da história dos fatos, ou seja, para pregar, quem sabe o que Deus tem para nós? Pregar para os judeus? Pregar para os judeus? Por que não? Nós amamos Israel. Nós dizemos como Ruth disse a Noemi. Ruth representa a igreja, representa o povo gentil, que teve acesso ao Evangelho, que é a geração adotada de Abraão, que é a geração que foi enxertada na figueira. E Noemi representa Israel, representa a figueira. E o que ela disse para a Noemi, sua sogra, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia! 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 Ele é santo, digno de toda honra. Ele é rei. Aleluia! E o seu reino nunca terá fim. Yeshua é Hamashia. Ele é o Messias. Amém! Ele é aquele que era, que é, que há de vir. Amém! Ele é santo, verdadeiro. A sua palavra é viva e eficaz. Ele converteu Paulo, um judeu outro ortodoxo, um mestre da lei. Amém! 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 E deu a Paulo a capacidade de pregar para milhares de gentios. Amém! E se hoje nós estamos aqui, foi porque recebemos a pregação de Paulo, um judeu. Recebemos a pregação de Jesus Cristo, um judeu legítimo. Aleluia! Amém! 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 De ouvir e se alimentar Da palavra do Senhor E com essa palavra Eu encerro a minha pregação Vamos ficar de pé e orar nessa hora Eu quero levantar um clamor por Israel Aleluia Ouve o Israel O nosso Deus é Jesus E Ele é único Senhor Chama Israel Abre os olhos dos céus Tira a feira da que Satanás Tentou colocar todos esses olhos Todos esses séculos Aleluia, meu Deus Estamos olhando para a Tua figueira Protege, Deus Os judeus, protege Oh, meu Deus Livra-os Que eles possam se converter agora, meu Deus Essa aqui Essa é a palavra que é Oh, Deus Nós estamos aqui para aclamar, Senhor Aumentou um pouco o fundo Obrigada, Senhor Vamos dar a liberdade Nesta casa de oração De pregar a verdade Amém De termos acesso a Tua palavra e entendimento Obrigada Tudo vem de Ti Sela, Pai Que o Senhor dizia de que este erro Vai custar-lhes a salvação Se não mudarem Próximo está o verão, Senhor Tu és o sol da justiça Tu és o verão mais quente Que a terra poderá ter Aleluia Eu que tu és capaz de destruir tudo Com o sopro de Tua boca Jeová Jeová Manda provisão, Senhor Convência àqueles que estão no coração endurecido Me assistindo nessa hora Que moram em Belém do Pará Que acompanham o trabalho dessa obra Mas por orgulho não dou o braço a você, Senhor Quebranta Essa é noite de quebrantamento Nós estamos reduzidos Mas estamos aqui Nenhum culto deixou de acontecer Verdade, Senhor Nós cumprimos a agenda de Deus neste lugar Nós olhamos para a piqueira e para os sinais Enche-nos, Senhor Com o Teu fogo santo de poder Já é sentido em toda a terra o Teu fogo Trouxe as portas, mano Já passaste da porta há muito tempo, Jesus Só cego não verá Nós vamos entoar o hino de Israel nesta hora E Deus recebe como um ato profético Que a esperança de Israel A radicva deste povo Também é a esperança da Tua igreja A esperança de dois mil anos O anseio pela Tua volta O anseio pela Tua igreja O anseio pela Tua igreja Que trema Que tremor e temor E que multidões que estão no vale da decisão Aceitem que está perto o dia do Senhor E se arrependam de seus maus caminhos No vale da decisão Sentimos uma unção dessa hora, Pai Sentimos uma unção Como um calor dentro dessa igreja Porque a Tua está a sua azenda É como se o fogo descesse aqui Como no deserto Descia o redemoinho de fogo Quando cabia a noite Para aquecer aquele povo Mas agora Não é para aquecer do frio Mas para desaquecer De todo o mal De todo o perigo Nesses últimos dias Conserva Tua noite intacta Para o arrebatamento Para que saia do que Tu és Deus Aleluia E vinga com justiça em Israel Aleluia Vamos cantar Colocou lá o zuno? Vou passar o microfone para a irmã Ela vai começar Cantando em hebraico E depois eu vou entrar Cantando em português Pode tirar o cúbito Amém Para comer Mais uma noite De ação de graças Ao Senhor Mais uma noite Em que Ele operou maravilhas Amém Amém Aleluia Enche esta casa de oração Com o Teu poder Senhor Mais uma noite Vamos exaltar Vamos declarar Que a esperança não está perdida A esperança não está perdida Vamos cantar Música Orasa Música 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 A Iglesiom Tzorfia O Zoharda Tzikilatelu A Tzikvash Tzotzarvai O Zoharda Tzikilatelu A Tzikilatelu A Tzikilatelu O Zoharda Tzikilatelu A 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 Tzikilatelu Amém. 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 Cinco. Cinco pessoas. Foi, se não, mais lindo. Amém. Um culto que do início ao fim falou muito conosco. Amém. Falou muito com a igreja, falou muito com Israel. Amém. E eu quero te agradecer, Senhor. Obrigada, valeu. Porque Deus no deserto, Senhor, tu te manifestas. Amém. E não deixa, Senhor, nos faltar nada, nos faltar maná. Físico e espiritual, nos faltar unção, nos faltar conhecimento. Tu não deixas, Pai. Amém. Burro de quem sai. Burro de quem sai. Porque provavelmente aquele que perceberá até o fim será salvo. Aleluia. Aleluia, puta e cerrado. Aplausos. 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 Aleluia, 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 aleluia.